São meio-dia e seis, em Nova Mutum, uma adolescente de 14 anos, por pouco não foi sequestrada. A vítima voltava da academia quando foi abordada por uma mulher em um veículo que pedia informações. Veja os detalhes. Aqui, nas imediações deste ponto onde estamos, na Rua dos Cedros, uma menor de 14 anos, vinha de uma academia com destino a sua residência, situada no condomínio Esplanado do Sol. E aqui, ela foi parada por uma mulher que saiu de um veículo fúzio de cor preto e a abordou pedindo uma informação. Quando esta menor foi repassar a informação, ela percebeu que essa mulher pegou um pano das suas costas e já tentou amordaçá-la na altura da sua boca e seu nariz para praticar uma ação que supostamente queria prendê-la de certa forma e colocar até o veículo. Ela ainda forçou a conduzir a menor até o veículo. A menor entrou numa luta física e acabou se dando o melhor, escapando e pedindo por socorro. Momento em que esta mulher, de acordo com esta menor, tentou ainda com um estilete ou um canivete ameaçar a mesma, que acabou então tendo a felicidade de escapar e se deslocar até a sua residência, onde informou aos pais e posteriormente informou também a polícia de Nova Mutum. Os pais, bastante indignados com a situação, procuraram a polícia e registraram o boletim de ocorrência. Nós fomos até a casa da família, procuramos não expor a menor, mas conversamos com o pai da vítima e ele relata de forma detalhada sobre como tudo aconteceu e a sua revolta quanto esta situação que ocorreu. A minha filha ficou com todos os braços arranhados, o pescoço e a camisa sua também foi rasgada, né? Na tentativa de colocar ela dentro do veículo. Em Nova Mutum, a gente acha que isso não vai acontecer e está acontecendo. Então está na hora dos órgãos oficiais, seja ele legislativo, executivo, a tomar providências. Que só assim a gente consegue tentar minimizar o que está acontecendo, seja em Nova Mutum ou em outras cidades. Veja algo que está estranho, um veículo estranho, rondando, comunique. A polícia está para aí, a polícia seja civil, militar, ela tem que dar esse suporte. Tem que estar nos auxiliando, tá? Acabar com isso.